Um dos problemas centrais que se vê no país é essa questão do encarceramento em massa, a questão das drogas que acaba levando o próprio judiciário a uma posição comodatícia em relação ao crime, já que praticamente tudo se concentra na prisão de pequenos traficantes e essa intolerância que marca a maneira do judiciário tratar com populações de baixa renda. O nosso entrevistado é o Silvio Luiz Ferreira da Rocha, juiz federal criminal de São Paulo, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e livre docente de Direito Administrativo da PUC. Silvio, como é que você acha que vai evoluir essa questão da política antidroga? Bom, eu espero, Nacife, que ela evolua exatamente no sentido de você promover uma política de não encarceramento da nossa juventude. Isso é um fator que tem sido apontado, mas grande parte da população carcerária, composta de jovens, tanto homens como mulheres, está de alguma maneira relacionada ao delito de tráfico ou associação ao tráfico. A questão do pequeno furto também, que tem um tratamento muito severo em São Paulo, mas de que maneira que deveria se tratar? Você diz o pequeno furto? É, o assalto... O pequeno roubo. O pequeno roubo. Essa questão do... Existe uma diferenciação técnica entre o furto e o roubo, que é a questão do uso da violência ou da grave ameaça. Mas o furto, eu acredito que ainda é muito reprimido em determinadas regiões do país. Mesmo no interior do estado de São Paulo e também em outras regiões, o furto leva também ao encarceramento. Aqui em São Paulo, tendo em vista a realidade da nossa cidade, o tamanho da nossa cidade, a questão da violência urbana, o furto não leva necessariamente ao encarceramento. Mas o roubo, sim. E aí o roubo, independentemente do valor. E se for... Que sugestões que se teria para uma racionalização do sistema prisional e uma racionalização também das condenações? Bom, a minha sugestão é exatamente você despenalizar uma série de crimes que hoje levam ao encarceramento. Então, dois crimes. A questão do tráfico de drogas e também a questão do crime contra o patrimônio, aí envolvendo o roubo, envolvendo a receptação, envolvendo também o estelionato. A ideia é que pessoas que cometessem esses crimes, mas que não estivessem de alguma maneira vinculadas a organizações criminosas, pudessem sofrer outro tipo de medidas que não a pena privativa de liberdade. Quando se diferenciou a droga para uso próprio e a droga para tráfico, parece que também a própria repressão passou a criminalizar também o pequeno uso de droga, transformando o usuário em traficante. O que ocorreu em termos de distorções aí? Eu acho que o que ocorre em termos de distorções é você punir o pequeno traficante. O que é o pequeno traficante? É aquele que faz do tráfico um meio de subsistência. É aquele que recebe lá uma determinada quantidade de crack ou mesmo de cocaína e acaba comercializando. Isso deveria ser tratado, do ponto de vista penal, não com as mesmas penas de alguém que, por exemplo, trafica grandes quantidades de droga. E qual é a dificuldade que se tem de desmantelar as grandes quadrilhas? Porque nós temos vários casos aí de que a droga virou uma alternativa de comércio, toda a estrutura de cadeia produtiva montada. Qual a dificuldade de se chegar... Essa visão de que você tem PCC, Comando Vermelho, poucas grandes organizações dominando o mercado de drogas é correta? Ou você tem também muito outsider que entra aproveitando momentos no mercado? Você tem, vamos dizer, segmentos, mas a produção e a distribuição de drogas, isso está na mão de quadrilhas organizadas e especializadas. Acho que o grande problema é a criminalização e o consumo. Então, a ideia seria talvez você descriminalizar, eu sei que é um debate que no Brasil suscita muitas discussões, mas talvez o caminho fosse exatamente descriminalizar e o Estado chamar para si essa responsabilidade de regular esse mercado. Com isso, nós já tiraríamos, vamos dizer assim, o grande poder desses narcotraficantes e dessas organizações criminosas. Agora, a questão é saber se nós temos, vamos dizer assim, no país uma mentalidade evoluída para se chegar a esse nível. Qual seria o prejuízo? O prejuízo é o mesmo que nós temos em relação às drogas listas, ao álcool e ao cigarro, que também causam dependência, causam problemas de saúde e você deve tratar isso como uma campanha educativa de saúde pública esclarecedora. Um dos argumentos que se dá para a liberalização da droga é que se o jovem vai lá e experimenta uma droga ilícita, ele psicologicamente já está atravessando o terreno, o limite da legalidade e ficaria mais suscetível a outras formas de crime. Isso aí tem alguma lógica psicológica aí, não? Eu acho que não. Acho que a questão de você manter a ilicitude de certas drogas é exatamente empurrar essas pessoas para a marginalidade. E você empurra da pior maneira possível. Às vezes elas ficam submetidas, por exemplo, à extorsão, a qualquer tipo de corrupção. Então, a ideia é que pudesse ser uma atividade ilícita, claro que a pessoa responderia pelos seus atos, como, por exemplo, se ela está sob o efeito de álcool. Em lugares onde houve a liberalização, quem que passou a controlar a economia da droga aí? São empresas legalizadas, obviamente, mas que tipo de empresa que surge nesses lugares? Você tem, na verdade, o que a gente pensa que aconteceria. Haveria um interesse, talvez, de algumas empresas de organizar esse tipo de consumo e de distribuição. Você teria aí um setor que seria tributado, que seria regulado. A questão da qualidade também entraria. Agora, você não tem, eu pelo menos não conheço nenhum país que tenha tomado uma solução assim tão radical. O que há é que você permite o consumo, mas o consumo em pequenas quantidades. E isso passa a ser fornecido em certos estabelecimentos. A gente tem um exemplo aí, talvez, do Uruguai. Mas aí você tem uma pequena parcela da indústria atuando nesse setor produtivo. Você não consegue inibir, vamos dizer assim, o mercado paralelo. Mas, digamos o seguinte, essas grandes empresas de cigarro, Sousa Cruz e tudo, em nenhum momento elas tentaram entrar nesse mercado legalizado? Não, não há um lobby para que isso ocorra. Mas, para falar em lobby, hoje há uma pressão grande para a volta dos bingos. Os bingos têm um papel nesse mercado do tráfico, mercado da contravenção? Veja, os bingos podem ser utilizados como um instrumento de facilitação de lavagem de dinheiro. Então, quando, por exemplo, se combate a legalização do jogo do bingo no país, o que se pensa efetivamente são em duas coisas. Primeiro, dele causar uma dependência, as pessoas que também ficam dependentes do jogo. Sobretudo aqueles que são mais vulneráveis, como os idosos. Em segundo lugar, e acho que esse é o problema mais sério, é que passa a ser muito fácil para uma casa de bingo receber dinheiro ilícito, por exemplo, de outros crimes. E esquentar esse dinheiro na forma de prêmio ou mesmo como receita dos bilhetes vendidos. E o controle, já que são máquinas eletrônicas, na maior parte das vezes, o controle eletrônico pode ser burlado? Pode ser burlado. A questão também de outros tipos de jogos, o carteado, a roleta, o bingo mesmo, que é o que tem um interesse grande da população. Então, tudo isso fica difícil você efetivamente controlar depois o ingresso de recursos nessas casas. Ou seja, a gente tem assistido, de vez em quando, episódios de magistrados garantistas que têm sido até punidos por seus pares. De que maneira que esses ventos do punitivismo impedem o exercício da justiça para quem tem uma visão diferente? Veja, hoje, um ponto que você tocou, acho que hoje você tem, na magistratura, sobretudo aquela que atua na área criminal, você tem duas grandes visões, dois grandes divisores de água. Alguns que entendem que o poder judiciário deveria se associar, junto com a polícia e com o Ministério Público, naquilo que se chama de enfrentamento do crime, e sobretudo do crime organizado, e aqueles que entendem que a magistratura, enquanto órgão julgador, deve manter a sua imparcialidade, portanto, a sua necessária distância, tanto em relação à acusação, como também em relação à defesa. E aí você tem juízes que são juízes mais garantistas e juízes que, de alguma maneira, acabam dando uma interpretação dos instrumentos legais em favor da sociedade. Os órgãos de controle, os órgãos, as corrigedorias, normalmente, elas procuram respeitar o que a gente chama de independência judicial e não interferem no que diz respeito à atuação, tanto dos juízes que são garantistas, como dos juízes que são mais punitivistas, vamos chamar assim. Eventualmente, você tem uma situação ou outra, como foi o caso da Kenaric, aqui em São Paulo, em que a ordem de soltura, a meu ver, absolutamente correta, que ela fez em relação a réus que já haviam cumprido a pena, pelo qual haviam sido condenados, mas que o recurso ainda pendia de apreciação no tribunal, acabou sofrendo um processo de censura por parte do Tribunal de Justiça, mas por entender que ela teria violado o princípio da colegialidade, que ela não poderia ter tomado aquela decisão sozinha. Silvio, há estatísticas sustentando que a maior parte dos presos, por exemplo, em São Paulo, não tiveram julgamento formal. De que maneira, o que tem de concreto nisso e de que maneira trabalhar isso? O que eu acho que você tem em relação a essas estatísticas é um grande número de presos provisórios, quer dizer, presos que ainda não tiveram uma condenação definitiva. Isso porque a condenação definitiva realmente demora no nosso sistema, na medida em que o processo criminal pode transitar até por quatro instâncias. Se a gente pensar a primeira instância, o tribunal, depois o Superior Tribunal de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal. Então você tem um grande número de presos provisórios, a grande maioria de presos provisórios e, vamos dizer assim, o restante são presos com condenações definitivas. Agora, pelo menos aqui no Estado de São Paulo, alguém que esteja preso há muito tempo, sem pelo menos já ter uma sentença condenatória, ou mesmo já um acordo, um confirmatório de uma sentença condenatória, eu acho que isso é uma hipótese difícil de acontecer. Em relação aos outros Estados, aí talvez você possa ter essa situação em função das características de cada justiça local. Alguns advogados sustentaram que essa questão da prisão em segunda instância afetaria principalmente o pessoal de baixa renda que depende da defensoria. Você acredita que está correta essa avaliação? Olha, essa prisão em segunda instância, em primeiro lugar, eu não estou de acordo com ela. Acho que nós temos a Constituição que fala em presunção de inocência e nós temos uma regra no Código de Processo Penal que determina que a prisão, ela ocorre ou em flagrante delito ou depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. É o que deveria ocorrer, isto é, a pessoa só deveria se recolher à prisão, salvo as hipóteses de flagrante ou hipóteses de prisão cautelar, quando ela tivesse efetivamente esgotado todos os recursos e depois, com o trânsito em julgado, uma sentença condenatória. Isso vai prejudicar, sobretudo, aqueles que são destinatários da ação persecutória, isto é, a maioria dos réus no sistema carcerário são pessoas pobres e vão ser os mais afetados, embora a impressão que eu tenho é que isso, de alguma maneira, foi uma resposta que alguns órgãos do Poder Judiciário quiseram dar a estes escândalos de corrupção que estão mencionados no país nos últimos anos e, portanto, alguns dos réus desses processos é que acabaram sendo recolhidos à prisão. Mas, como consequência disso, a sua observação é bem feita. A maioria daqueles que são alcançados pelo sistema penal é que vão sofrer com essa condenação antecipada. Como é que você vê o papel da Defensoria Pública hoje? Acho que o papel da Defensoria Pública tem sido um papel fundamental. Acho que tanto a Defensoria Pública Estadual como a Defensoria Pública da União eles têm exercido um papel relevante na defesa de teses jurídicas em favor dos réus. Acho que com isso houve um equilíbrio de forças, já que nem sempre os réus podiam contratar os melhores advogados. E, quando eles se utilizam da Defensoria Pública, eles têm efetivamente um defensor com um nível técnico de excelência muito grande, que pode, portanto, se contrapor ao Ministério Público. Mas, hoje em dia, se for pegar, digamos, em periferia e tudo, a maior parte dos jovens ou adultos que entram, que são detidos provisoriamente, eles não têm o acompanhamento de um advogado ou de um defensor público no momento da detenção. Não. O que há é aquela famosa garantia de que eles podem contar com a assistência de um advogado. Agora, esse aspecto dessa prisão, vamos dizer assim, flagrante, foi minorado com as audiências de custódia. As audiências de custódia realmente significam um instrumento importante de garantia dos direitos fundamentais, porque hoje, ocorrendo a prisão, imediatamente, ou dentro de um período máximo de 24 horas, você deve ser apresentado ao juiz. E isso também contribuiu para que, no Estado de São Paulo, houvesse uma diminuição do encarceramento, porque nessas audiências de custódia, medidas alternativas à prisão acabam sendo decretadas. Então, tem funcionado, pela carga de trabalho dos juízes, hoje a audiência se encaixa? Aqui no Estado de São Paulo, e aqui tem que se reconhecer o mérito tanto da Justiça Estadual, como da Justiça Federal, as audiências de custódia foram implantadas com algum sacrifício institucional, mas tem funcionado a contento, inclusive em finais de semana, exatamente para você privilegiar aquele direito fundamental de que o réu seja apresentado o mais rápido possível à autoridade judicial quando preso. O Silvio tem rumores de que parte da pacificação de periferias se deve ao papel do PCC e outras organizações que atuam empresarialmente e coíbem o pequeno delito. Isso aí tem algum fundo de verdade? Eu diria que isso é verdade. O que acontece é que, em bairros periféricos, onde o Estado não está presente pelos seus órgãos, o crime organizado acaba se instalando e impondo a sua realidade normativa. Não sei qual foi o órgão de imprensa que noticiou a preocupação, vamos dizer assim, do crime organizado até com a questão ambiental. Então, se divulgava um cartaz que dizia lixo no chão, tiro na mão. Dizendo que aquele que jogasse o lixo fora do local receberia como sanção um tiro na mão. O problema do crime organizado ocupar o Estado é que a sanção não é institucionalizada. Então, isso depende, vamos dizer assim, da vontade e do humor dos chefes do crime organizado. Então, eles estabelecem essas sanções desproporcionais. O sujeito joga o lixo na rua, vai receber um tiro na mão como sanção. O ideal é que o Estado assumisse o seu papel e não permitisse esse avanço do crime organizado. Mas começar a divulgar esses métodos é capaz que algum candidato à presidência incorpore as bandeiras aí. É verdade, é verdade. Você falou dessa questão da liberação das drogas, falou das audiências de conciliação como uma saída. O que mais que você proporia em termos de políticas públicas visando aí o combate ao crime e o respeito aos direitos? Bom, eu acho que a grande política de combate ao crime no Brasil é redistribuição de renda. Acho que enquanto você não pensar num modelo, e não estou falando nem de socialismo, nada disso, mas enquanto você não pensar num modelo, ainda que seja capitalista, mas que de alguma maneira redistribua de melhor maneira os recursos, eu acho que toda a política criminal no país será uma política ineficaz. porque o que você tem é que o abandono na infância, o abandono na adolescência, e depois o abandono na fase adulta, o abandono social, exatamente pela ausência de políticas públicas eficazes, de educação, de geração de renda, de emprego, de escolaridade, isso tudo faz com que você tenha uma massa de jovens sempre disponível para ser cooptada pelo crime organizado. E a militarização da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana? De que maneira você encara? Eu acho que um papel fundamental para as polícias seria você reformular as polícias. Eu sou a favor, por exemplo, de você unificar Polícia Civil, Polícia Militar, de você, de alguma maneira, retirar armas da polícia preventiva. Acho que isso, de alguma maneira, contribui para que certas situações de violência também ocorram. É claro que isso vai sofrer uma restrição muito grande, mas a polícia tem que ser um órgão, sobretudo, de inteligência. A polícia tem que atuar com inteligência, ela tem que identificar realmente as organizações criminosas, quem são os responsáveis. Você acredita que, no caso, por exemplo, da Polícia Civil, Polícia Militar, da própria PM, os órgãos de inteligência que trabalham lá são suficientemente valorizados ou a linha de frente que acaba comandando o processo? Não, você tem órgãos de inteligência, mas eles não recebem, vamos dizer assim, o apoio e os recursos necessários. Então, grande parte hoje do trabalho de investigação policial se dá ou por meio de denúncia anônima, ou diz que denúncia, ou mesmo encontro fortuito ocasional de situações que caracterizem crime. O que a gente precisaria realmente, a exemplo do que ocorre em países mais desenvolvidos, é você ter uma inteligência da polícia que cruzasse informações, que levasse em consideração a integração de todo o território nacional, que escolhesse determinadas políticas para implantar, por exemplo, a questão de armas. Então, nós temos um contrabando grande de armas no país, pelas fronteiras. Hoje, com a tecnologia, é possível você tentar formular uma política em que o controle dessas, ou o ingresso dessas armas fosse controlado de maneira mais eficaz no país. Por exemplo, a polícia civil está em todos os municípios. Existe uma integração de informações de bancos de dados? Não. Não. Não existe nenhuma integração. Às vezes, eles atuam de forma a compartilhar informações. Às vezes, não. Uma vez, um delegado me falava o seguinte, você está trabalhando em uma quadrilha que tem tráfico. Daí, você descobre uma arma com alguém. Daí, mudam as atribuições entre polícia civil, polícia federal? Isso pode levar, vamos dizer assim, a uma mudança de competência, uma mudança de atribuições. A gente precisaria até pensar, eventualmente, se a chamada polícia judiciária, que seria o que a gente chama de polícia civil, se ela não deveria ser nacional. E você, eventualmente, deixar apenas a polícia militar, que seria uma espécie de polícia preventiva, de competência dos Estados. Mas, talvez, ter uma polícia judiciária e uma polícia nacional. E essa questão das delegacias especializadas, elas dispersam informações ou são úteis? São úteis. Acho que são úteis. Se a gente pegar o caso, por exemplo, das mulheres, então, a delegacia da mulher representa um avanço. Algumas delegacias são mais complicadas. Nós tivemos, no passado, problemas com o DENARC, que é uma delegacia especializada de narcóticos. Chegou a ser, não extinta, mas reduzida, e agora voltou novamente a funcionar. Enfim, isso depende do tipo de crime na qual aquela delegacia se especializou. Joia, Silvio, muito obrigado aqui por sua participação.